e aí pessoal beleza a nossa nossa série né também não vai com a rede né esse cenário é banhada deixou lá que compartilhar beleza como ainda também a primeira cenário né de lara e lembrando que eu tô agora gravando esse é as 11 da noite o erro a gente não é obrigado a pegar todo o tempo mais e aí 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 o que com a rede é mais fácil né aí a meta aqui vai ser rápido e aí e aí Pra nós bater a meta aqui vai ser rápido, tá ligado? A meta aqui vai ser rápido, tá ligado? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ganada. Tchau. Tchau.